Senhor presidente, senadores e senadoras, eu vou falar sobre violência no trânsito, tema que desenvolvi hoje pela manhã, não é que eu desenvolvi, mais de 14 panelistas desenvolveram na Comissão de Direitos Humanos e que eu tive a honra de presidir, que mostra a gravidade dos acidentes de trânsito no nosso país. Por isso, venho à tribuna falar sobre um assunto que preocupa a todos nós e que é preciso que se tenha uma atenção redobrada. Vamos discutir com toda a população brasileira, com a sociedade organizada, a questão da violência no trânsito. Recentemente aprovamos aqui no Congresso e a presidente Dilma sancionou lei que criminaliza o feminicídio. Agora é a hora de direcionarmos nossa atenção para o combate do genocídio de homens, em sua maioria jovens, que acontece diurnamente nas vias brasileiras. Recente pesquisa, senhor presidente, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, mostra que no Brasil o feminicídio, que é algo escandaloso e lamentável, que nos envergonha, inclusive no cenário nacional, mata quase 6 mil mulheres por ano. e faço uma relação, no caso da violência no trânsito, o número de mortos é quase 8 vezes maior. Os dois são de gravidade semelhante. A covardia contra as mulheres e a irresponsabilidade que mata milhares no trânsito. Senhor presidente, mais de 40 mil brasileiros perdem sua vida em acidentes de trânsito anualmente. Há quem diga que a cada uma hora, seis brasileiros morrem no trânsito, chegando aproximadamente a quase um boigue, como foi o caso, infelizmente, que aconteceu, onde esse piloto dirigiu o avião para explodir na montanha, matando em torno de 150 pessoas. Mas, senhor presidente, dessas 40 mil vidas ceifadas atualmente em acidentes de trânsito, mais de 15 mil correspondem a mortes de motociclistas. Muitos dos acidentes no trânsito ocorrem por impludência, negligência, imperícia ou porque o motorista está bêbado. Isso é fato. Senhor presidente, nosso papel é discutir, ver, aprimorar a regulamentação, investir ainda mais em educação e fiscalização. Como me assustei e confesso, fugindo, inclusive, do tema principal, como foi esse caso da Receita, meu Deus do céu, senhor presidente. Pois não sabem por que a população está cada vez mais insegura. Ora, a Receita que tem que fiscalizar, não estou aqui condenando todos os fiscais, inúmeros fiscais se envolveram num desvio de 19 bi, me falam que é. Aquele que tem que arrecadar, aquele que tem que fiscalizar, enquanto que a medida provisória 664 e 665 quer arrecadar 12 bi, tirando os direitos básicos dos trabalhadores. Enquanto que grandes grupos econômicos, em falcatrua montada com alguns fiscais, se apropriam de 19 bi. Essas coisas, senhor presidente, que às vezes me revoltam e que fazem com que eu venha à tribuna e questionem. E que eu levante algumas preocupações, senador Guimarães, senador Bezerra, porque não dá, não dá para aceitar esse tipo de coisa. É como eu digo, não dá para mexer só no, eu digo no andar, mas é no subsolo, né? Só para mexer no pogão, onde está o povo mais humilde, mais simples, enquanto que outros... E não estou falando, e tem que me preocupar, senador Bezerra, de não ficar aí acusando esse ou aquele, porque, como nós já falamos, falei com vossa excelência, abrir um processo contra alguém, qualquer um pode abrir. Agora, tem que comprovar que é culpado mesmo, né? E, nesse caso da Receita, está ali, eles não estão acusando Pedro, Paulo ou João. Estão dizendo que houve um desvio de 19 bilhões. Então, nós temos que aumentar essa fiscalização para não permitir que isso aconteça. No caso do trânsito, os especialistas que estiveram comigo hoje pela manhã, na comissão também, eles falam que passa por mais investimento em educação, em fiscalização, e o fortalecimento, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal, que é quem tem o papel nas estradas de fiscalizar e combater e até prender os motoristas que, de forma irresponsável, estejam, por exemplo, dirigindo bêbado ou de posse ou ter ingerido o que eu chamo drogas lícidas e ilícitas. Mas, senhor presidente, contudo, seria leviano atribuir a culpa dos acidentes apenas aos motoristas. Não podemos isentar a falta de estrutura que colabora, infelizmente, para que os acidentes aconteçam no nosso país. Basta pesquisar rapidamente, na própria internet, encontramos vídeos e mais vídeos de carros inteiros sendo engolidos, muitas vezes, por buracos no meio da rua. Responsabilidade do prefeito, do governador e, em muitos casos, do governo federal. Vias mal projetadas, projetos mal executados, inclusive com dinheiro desviado, material de má qualidade e pessoal pouco qualificado, são situações corriqueiras nas obras realizadas, infelizmente, no nosso país. Olha, eu já cansei de andar por aí, porque ando muito de carro, claro que não fui recentemente ao Paraná e volto ao Estado naturalmente de avião, não é porque aconteceu o acidente. Olha, isso aqui é uma BR nova, mas eu volto lá dali um ano ou dois cheio de buraco. E cobraram como se fosse feito ali uma estrutura que duraria décadas, e não dura muitas vezes um ano. Enfim, gostaria aqui de destacar o bom trabalho que a Agência de Comunicação do Senado Federal vem fazendo no que tange ao esclarecimento da população nos temas mais importantes da conjuntura brasileira. As publicações divulgadas na internet são muito boas e são de qualidade, eu diria, recomendável. No que concerne ao tema, e eu quero voltar, a violência no trânsito, gostaria de destacar a publicação de novembro de 2012 na revista Em Discussão, produção aqui do Senado. Nesta publicação foi discutido o fato de o desempenho da economia brasileira, a partir da década passada, ter permitido o acesso da população a bens de serviço que antes não podia alcançar. Isso é positivo. A renda média subiu, a desigualdade diminuiu, como resultado cresce o consumo, por exemplo, de eletrodomésticos, veículos, avançar nos planos de saúde, passagens aéreas, e tudo isso vai no circuito de geração e de emprego. Estamos falando de 2012. Claro que agora o quadro nos preocupa e a história é outra. Mas eu falei da parte boa da história. A outra é que o acesso de grandes contingentes ao mercado consumidor revelou que muitos setores já estamos tendo adaptações para receber aquela demanda e que hoje o quadro é totalmente negativo, se olharmos a 2012. Sr. Presidente, é verdade que o governo tem tentado acertar o passo. Agora, a minha discordância vai principalmente nessas MPs, ora, apresentadas, e por isso, senador Bezerra, tenho discutido com V. Exª, e V. Exª, permita que eu diga, apresentará um destaque a uma proposta nossa que visa fazer com que o fator previdenciário seja discutido também nessas MPs, porque quem pega o fator é só os mais pobres. Rico não pega o fator previdenciário. Sr. Presidente, quero aqui levantar que a ONU, no lançamento da Década Mundial de Ação pela Segurança Viária, 2011 e 2020, reiterou que a palavra acidente não é a melhor para definir acontecimentos no trânsito que fazem milhões de mortos e feridos no mundo. Esses eventos são, por essa visão, episódios de violência, já que o acidente em si é algo imprevisto e inevitável. O especialista em trânsito, esse é o conceito dele, Eduardo Biavati, esclarece, a maioria das ocorrências decorrem de causas bem previsíveis. Ele não é um acidente. O trânsito nos coloca o tempo todo em contato com outras pessoas à nossa volta. E isso não precisa ser um conflito permanente. Peço, então, aos prefeitos, governadores, à União, mais criatividade e mais esforços para combater esse verdadeiro genocídio. Duplicação e melhoria de vias deve ser uma prioridade, mas não é só isso, senhor presidente. É preciso a educação no trânsito, é preciso não ficarmos somente a depender dos veículos sob rodas. Temos que voltar a investir no sistema, por exemplo, ferroviário, nos metrôs, buscar uma alternativa, fortalecer o uso de bicicleta com estrutura, ou seja, com faixas específicas para aqueles que andam de bicicleta. É preciso as moto faixas também fundamental para aqueles que andam de moto. A maioria dos serviços nas grandes cidades é feito por meio de motocicletas. Elas são mais rápidas, menores, mais econômicas, menos poluentes, ocupam menos espaço. Mas é onde as pessoas mais morrem, porque não há estrutura para que a bicicleta seja respeitada nas vias e também a motocicleta. Seria, senhor presidente, uma ótima opção se não fosse o risco enorme que representa para a vida de quem as conduz, tanto a moto como a bicicleta. Ainda hoje pela manhã eu levantava que nós podíamos diminuir o EPI sobre a bicicleta, como diminuir para os carros, como também não fazer que o seguro da moto seja tão alto, desde que se dê mais condição das motos andarem com segurança, as motocicletas, no caso, e também as bicicletas. Gostaria também de interceder, junto ao nosso povo, especialmente aos jovens, para quem a vida parece eterna e lembrar os riscos que existem. Jovens, muito cuidado na condição de sua motocicleta. Usem a buzina, capacete, roupa de proteção, porque aos motoristas desatentos, e muitos que não respeitam a motocicleta, pode ser uma hora ou outra dada aquela famosa fechada e não olham para a esquerda e não veem que ali está passando uma moto. É preciso mais cuidado dos motoristas de carro e também, claro, de quem está na condução da motocicleta. Jovens, se beber, não dirijam e não peguem carona com quem bebeu. Todos podem ser vítimas de um motorista alcoolizado. Crianças, pedestres, motociclistas, motoristas, ou alguém numa bicicleta, ou mesmo a pé, como a que eu dizia. Jovens, usem sempre cinto de segurança, mesmo que no banco traseiro. O uso do cinto reduz o risco de lesões severas ou mortes. Usem também as cadeirinhas infantis. O uso da cadeirinha infantil pode reduzir de 70% dos óbitos em criança e 80% em bebês. Jovens, não usem o telefone celular ao dirigir. Jovens e adultos, idosos também, utilizar o telefone celular ao conduzir distrai o motorista e aumenta em quatro vezes o risco de colisão ou atropelamento. Por fim, dirijo mais devagar. Cada redução de 5 km na velocidade média representa a diminuição de 30% nos traumas fatais. Enfim, senhor presidente, o trânsito tornou-se um ambiente hostil e extremamente estressante. Cada vez me parece real aquela famosa cena do filme que vi, um dia de fúria. Se a Vossa Excelência viu também, um dia de fúria, em que o personagem, viu o filme, Michel Douglas, sai do carro e perde totalmente o controle. Vi recentemente um filme argentino também, senhor presidente, em que os dois motoristas se xingando no caminho, mas se xingaram tanto, 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 que foram mais de uma hora e pouco dirigindo e encontros e desencontros, um batendo no carro e no outro. Resultado do filme, o carro explode e os dois morrem. Quem tinha razão? Não sei se os dois morreram. Na verdade, ali ninguém tinha razão. Nenhum dos dois tinha razão. Enfim, cabe lembrar que a gota d'água que desencadeia todo o processo de fúria nessas personagens foi por causa de uma provocação. De um chamar o outro de santo, santo entre aspas, e o outro chamar o outro de vagabundo, entre aspas, foi muito pior do que eu estou dizendo aqui. Enfim, senhor presidente, eu faço esse apelo como um apelo, digamos, bem fraternal, bem solidário, para que a gente busque soluções para diminuirmos essa matança diária de pessoas no trânsito. Mais morre gente no trânsito no Brasil que se pegarmos as últimas guerras nos países árabes. Peço que tenhamos uma atenção especial com os motociclistas, com as bicicletas, que são os mais afetados com a queda de qualidade no trânsito nos últimos anos. Por fim, senhor presidente, insisto mais uma vez, na urgência de uma campanha cada vez mais forte de reeducação no trânsito, contra a violência no trânsito, tenho muita esperança de que todos nós vamos participar ativamente dessa campanha para evitar o que vem acontecendo. Eu fiquei muito sensibilizado, senhor presidente, aqui eu termino, com a audiência pública de hoje pela manhã. Todos que lá falaram, todos representantes de ONGs, de motos, de bicicleta, de taxistas, representantes do DF, do Ministério da Cidade, do Ministério do Transporte, que, se nada for feito, nós continuaremos sendo um dos países do mundo que mais morre gente no trânsito, principalmente jovens. Estamos permitindo que haja, a palavra usada foi essa, um genocídio da nossa juventude. É isso, senhor presidente, eu agradeço muito a vossa excelência e quero dizer que, como eu estou com um probleminha de coluna, eu vou ter que ir agora lá para o Saga Kubitschek. Mas não foi acidente de trânsito, viu? Foi por causa do peso mesmo que eu tenho que emagrecer. Obrigado, presidente.